Ana, nós estamos aqui representando a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Cariacínica e nós viemos aqui falar de um evento que vai acontecer na Praça dos Provadores. Você sabe a gente fica? Praça dos Provadores é aquela praça logo depois da Praça de Cariacínica Sérgio, da Matriz, da Igreja Matriz, a única pracinha. Então, vai acontecer um evento lá na próxima terça-feira. O evento vai começar às 15 horas até às 19 horas. E aí nós passamos aqui pra fazer esse convite a vocês. O poeta Cléber vai explicar melhor pra vocês. E o nosso secretário de Cultura, o Raíl, que vem de espírito, tem o prazer de convidar vocês todos na escola, justamente pra parte de vocês todos que não se vai estudar, tá? Eu vou falar com muito favor de um tema bem bacana. Cariacínica é uma cidade de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. O que eu acabei de falar com vocês é uma poesia. Poesia. Você faz uma poesia através da colocação de palavras daquilo que você consegue ver à sua volta. Porque a poesia está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta é poesia. Mas você precisa ter o bom de captar essa poesia, transformar isso em palavras. Transformando isso em palavras, você faz com que outras pessoas leem e sintam a emoção que você teve no momento em que você transmitiu aquela poesia. Agora, pra vocês colocarem essa poesia que está à volta, aquele vento que bate na folha das árvores ali, ali é poesia. Nascer de uma criança que é uma poesia. Pra vocês colocarem isso no papel, vocês precisam ter conhecimento das palavras. E pra vocês terem conhecimento das palavras, vocês precisam ler livros. Vocês lendo livros, vocês vão aprender palavras novas. Certo? E vocês aprendendo palavras novas, vocês conseguem transmitir essa poesia em palavras para que outras pessoas leem e se encantem. Certo? Então, nós temos aqui a praça dos trovadores, dos poetas trovadores. Os trovadores vêm lá da Idade Média. Desde a Idade Média, entendeu? Existem os trovadores. Aqueles que faziam as trovas ao som da viola. Hoje em dia, você tem os sertanejos que tocam viola e cantam. E isso vem desde a época dos trovadores, do movimento trovadores, e isso que vocês vão estudar na sala de aula aqui. Vai estar na programação de vocês. Eu acho que no segundo grau, porque a segunda grau é ensino médio. No ensino médio, vai estar na programação da grade curricular de vocês. Certo? Agora, vejam bem. Tem o rap americano também. O rap americano, os americanos inventaram de unir poesia e música. Unem poesia e música, e unindo poesia e música, eles conseguem transmitir o rap. Vocês já devem ter visto na televisão, em filmes, tem filmes sobre isso, que a pessoa coloca o ritmo na poesia. Por exemplo, aqui, Nesta casa tão singela, onde mora o trovador, é a mulher que manda nela. Porém, os dois mandam o amor. Capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Vocês viram? É o ritmo na forma de música e minha poesia. É o rap americano, que hoje é muito usado também. Você pode ter a batalha de rimas, pode ter uma série de coisas aí. Aqui mesmo, nesta escola, a professora falou de Goiânia, que aqui tem o Bruno, que faz um trabalho desse também. Certo? Então, é isso. Nós vamos estar na Praça dos Corazones, terça-feira, terça-feira, dia 4 de outubro, 4 de outubro, porque 4 de outubro é dia de São Francisco. São Francisco é considerado um poeta, um poeta provador. Então, ele é o patrônio, é aquele que, a padrinha, é o padrinho dos provadores, certo? E aí, vamos ter 4 de outubro, de 3, quer dizer, das 15 às 19 horas. Vocês saem daqui às 18, então, vocês podem ir ao dormir lá e assistirem, assistirem a apresentação, certo? É para quem gosta de poesia, quem gosta do encantamento e tal, pode ser que muita gente não se interessa, ah, mesmo, eu prefiro ver uma velhinha, porque tem lá, tem um velho no Rio hoje, que vai ser na sua praça do Rio e tal, aquele negócio que eu tenho, aí, eu não quero chegar tarde, porque hoje, hoje é o dia que o Alcides vai chegar, aquela zacaia lá, que ele vai usar, então, aí você pode estar interessado na novela, mas, pô, pode não estar interessado na novela, deixar um pouquinho a novela de lá, e se interessar um pouquinho de ouvir poesia, e tudo mais. Alguém se interessou em ir lá? Alguém se interessou? Vai lá? Alguém vai lá? Ninguém? Ninguém se interessou? Então, já sabe, a partir das 18 horas, então, até 19, dá tempo de não por ir lá, tá? Ninguém vai. não sabe, não sabe, a menina ali ficou na dúvida, ela quer ir, mas não sabe. Então tá, vou fazer o que estrutural aqui, pra não dizer que eu não falei nada. Primeira pergunta, eu sei que vocês não vão saber, vocês não vão saber, mas a professora depois ajuda vocês. Ou, vocês pecam aí, eu vou dizer que vocês vão ter a resposta. Qual é a escritora, que começa o livro, uma vírgula? uma escritora que começa o livro com a vírgula. Ela, em vez de que todo mundo começa o livro, com a letra maiúscula, e termina com o ponto final. No meio, coloca as ideias. Mas essa escritora, ela não começa com a letra maiúscula, ela começa com a vírgula. Essa escritora é uma escritora que é considerada escritora brasileira, embora ela não tenha nascido aqui no Brasil. Ela veio pra cá pequenininha. Certo? Descubra aí quem me for lá, que essa perda me der a resposta, é o livro lá de presente. Outra coisa, segundo que estrutural. A professora não me expulsou ainda, na hora que ela me expulsou, é o livro lá. Segundo eu quis estrutural. O que a raposa disse com o menino sobre a amizade? Alguém sabe? Alguém sabe o que eu estou falando? O que eu estou falando? Eu sei que a menina disse, sabe? Ela sempre fala essa cabeça, diz que vai lá e tal, mas ela sabe. Fala aí o que é que eu estou falando. Você sabe. Seja meu livro. Isso. Pode falar isso mesmo. Pode falar. Pode falar pra todo mundo ouvir. Fala. Qual o nome? Pequeno ou por isso? Certo? Pequeno ou por isso? Você tem que adotar o nome. Nota o nome dela. O professor passa o nome dela. Ela vai ganhar um livro lá de presente, tá? Você pôr lá. Se não pôr lá, depois você pega no centro histórico lá. É, tá bom? Porque ela falou, entendeu? Ela falou da lata. O livro se chama, ó. O livro se chama Pequeno Brisco. Todo mundo aqui tem que ler. Ah, aos 40 anos atrás, ninguém lembra da Cila, nem projeto nascer, ele tinha. Há 40 anos atrás, tinha um concurso de MIS, 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 MIS Brasil. Aí, o locutão falava assim, você lê algum livro? Aí, a candidata, a vice falava, leio. Qual livro você já leu? Pequeno ou por isso? Todo mundo lê o Pequeno Brisco. Porque é um livro muito importante para vocês. Tem muitos ensinamentos. Certo? O aviador, está indo para o avião dele, o avião dele, que dá defeito, ele cai no deserto. Chega lá no deserto, ele está sozinho no deserto. De repente, aparece um gatatinho. Aí, o gatatinho fala, ah, está lá, estamos aí, estamos conversando, estamos conversando. Então, ele fala, ah, não sou daqui não. Não sou daqui do deserto, não. Eu sou lá daquele planeta, lá em cima. Lá daquele planeta, eu sou dono do meu planeta. Eu sou o único lá, eu sou rei, sou dono, sou príncipe do meu planeta. Sou príncipe. Lá eu tenho um amigo. Você quer meu amigo lá? Uma rosa. Eu cultivo a minha rosa, eu cuido da minha rosa. Aí tem a frase, tu te torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Você se torna responsável por aquilo que você cuida. Se você está cuidando de alguém, você fica responsável por esse alguém, você se torna responsável. Certo? E aí, tem essa frase. E aí, tem um determinado argumento que esse pequeno princípio fala, ah, eu encontrei com vários animais, eu encontrei com uma cobra, eu encontrei com uma raposa. E aí, na hora da raposa, ele fala, ó, a raposa diz para ele, ó, se você é meu amigo, e você vai me visitar às 11 horas, quando dá 12 horas, quer dizer, 3 horas antes, eu já fui para a lei, já, meu coração fica em festa, porque você vai me visitar. vocês perceberam isso? Se você sente o prazer, a satisfação, a alegria, de receber um amigo, e 3 horas antes, o seu amigo chegar, você já estará feliz, porque seu amigo vai estar lá. Pense um pouquinho, vejam como é que é bonito isso, né, a questão da amizade, você tem isso, guardem isso para a vida de vocês, pensem que vocês podem ter os seus amigos e vocês sentirem como é bom o valor da amizade, vocês terem um verdadeiro amigo, sentirem prazer e feliz. Tá bom, pessoal? É isso aí, vocês estão convidados para esse evento cultural, é um evento que conta com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, por isso o pessoal da Secretaria está aqui conosco, eu sou da Academia Capixá, de Letras e Artes Poetas, os provadores, vocês têm o uniforme de vocês aí, não tem? O uniforme de vocês aqui na escola? Eu tenho o meu uniforme aqui, que é o fardão acadêmico, esse fardão acadêmico, é o uniforme dos membros da academia, são 40 ou 50, na nossa academia são 50, eu sou presidente da academia, e nós usamos esse fardão no momento em que a gente, no momento em que a gente se reúne, que vai aos eventos e tudo mais. A academia de letras é um lugar onde se reúne as cabeças pensantes, os escritores, os melhores poetas de uma cidade. Aqui, Cariacinta, tem a sua academia, Cariacinta e de Letras. Eu faço parte dela também, como academia correspondente, porque eu moro na Serra, mas me correspondo com o pessoal daqui, e então sou acadêmico correspondente à academia, Cariacinta e Letras, que a nossa é a academia dos provadores, o pessoal avarelinho, certo? Então isso é uma academia de letras. A academia de letras foi ocultada há muitos anos, por um cara que é um filósofo grego chamado Platão, Grave esse nome, Platão. Platão. Platão reunia os melhores escritores, poetas, artistas da Grécia, da Antiga, reunia lá no jardim de um cara chamado, um herói grego chamado Academos, por isso que tem esse nome de Academia. E nós somos acadêmicos imortais, não quer dizer que a gente não vai morrer nunca, a gente vai morrer, mas o que a gente faz, a nossa obra, o nosso trabalho, os nossos escritos, os nossos livros, as nossas comunicações, elas ficam para a vida toda. E na academia sempre vai ter alguém que vai se lembrar daquela pessoa que passou ali, que foi a academia de letras. Por isso que é chamado de imortal, porque a obra, o seu trabalho, continua imortal. Pessoal, obrigada. Desculpe ter tomado um dia com vocês, amores. Vai fazer palco, vai fazer palco. É isso. Aqui nós estamos. Aparecem lá nos termos históricos ali na praça, quando precisarem pesquisar, usar a internet, nós estamos lá, eu, eu e mais pessoas. A internet agora dá 100%. Professor, qual é a sala aqui? É do oitavo ano. Oitavo ano. O nome da senhora? Marlia. Marlia, né? Professora Marlia. Obrigado, Marlia. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí, vocês. Obrigado.